23 de abril, esta chama pura da paixão. Na maioria de nós existe muito pouca paixão. Podemos ser voluptuosos, podemos estar a desejar algo, podemos querer escapar a algo. E tudo isso nos dá realmente uma certa intensidade. Mas a menos que acordemos e que sintamos qual é o nosso caminho até essa chama da paixão sem causa, não seremos capazes de compreender aquilo a que chamamos tristeza. Para compreendermos algo, temos de ter paixão, a intensidade da atenção completa. Onde existe a paixão por algo que produz contradição, conflito, esta pura chama da paixão não pode existir. E esta pura chama da paixão tem de existir para que a tristeza possa terminar, para que possa ser completamente dissipada. E aí Obrigado.